E aí amigos, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal FilhaFox, entrando no jogo Ori, mostrando os últimos vídeos e mostrando um pouco desse jogo Ori, Will of the Wisp, The Will of the Wisp, o nome é meio complicado, é grande. E paramos aqui, eu parei aqui para mostrar essa missão, eu tive um trabalhinho para subir aqui, ah não, mas agora eu estou com pulo triplo, vamos ver se eu consigo direto aqui, eu não consigo não. Vamos lá, o que eu tenho que fazer é o seguinte, aqui eu penei um pouquinho para passar, eu tenho que dar o pulo. Tem que sair muito rápido. Beleza, pulo triplo aqui me ajudou bastante, eu peguei o pulo triplo pela primeira vez, no Ori 1 eu não tinha feito isso, né? Eu paguei caro. Vamos entrar aqui. Nesse, eu acho que aqui mesmo. Não há engineers queANDRE FOP. Eu devidomos criar carne de combate aqui, peguei ou não. Nesse, eu acho que��는 fare de tudo, eu não tenhociplinary. Nesse, eu preciso apenas tomarlim, não sei. Nesse também. Beleza! A missão ainda segue, né? Apenas espectros conheciam o caminho adiante para restaurar o que foi perdido. Então, beleza. Acredito que aqui seja o último mapa. Espero que não seja tão complicado quanto o outro foi. Sempre a mesma coisa em várias terras. Uma luz para cada árvore espiritual e uma árvore para cada luz. Sempre existindo o equilíbrio, a luz por si não é nada sem um receptáculo. Então, vamos descer aqui. Não dá para quebrar. Vamos seguir. Mas apesar da luz ser eterna, nenhuma árvore dura para sempre. Quando o salgueiro envelheceu, seus galhos secaram. Ele já não podia mais cuidar dessa luz. Ela se estrelhaçou e nos tornamos melhores espectros do que um dia fomos. Essa parte lembra muito o Cronocross. Teve essa parte de ler as murais. Vamos puxar aqui a alavanca. Vai abrir lá embaixo. O Cronocross. Esse Ori tem mais boss, né? O Arion não tinha boss. Esse tem. Eu percebi que teve dois, né? Uma aranha que foi bem complicadinha. E o sapo que eu achei bem tranquilo. Os filhos do salgueiro, os espíritos de Niwi, sofreram na degradação. A terra mergulhou-se na escuridão e na ruína. Não havia mais espíritos e tudo parecia perdido. Bom, vamos lá. Eu acredito que isso vai ser pra subir. Tá muito tranquilo você ter esse negócio aqui só pra descer. Mas foi previsto que a esperança viria. A esperança abriria nossos olhos para enxergarmos na escuridão. A esperança devolveria a memória do que foi esquecido e nos daria força quando estivéssemos fracos. E é assim que o mundo se cura. É assim que o ciclo continua. Isso é verdade. Os culturadores goleks sabiam que todas as coisas quebradas podem ser restauradas. Aqui eles protegem os espectros mais frágeis do coração da floresta. Sentimos sua presença próxima à areia. A luz ficará inteira de novo. Muita calma nessa hora. Já imagino subindo tudo isso correndo. Eu podia ter ido direto lá, né? Mas tudo bem. Vamos salvar aqui. Até muito tranquilo no momento. Ok, temos um caminho agora. Tchau, tchau, tchau. Tchau. Quando o salgueiro espiritual morreu, minha luz oscilou. Agora estou novamente completa. Eu sou Seir. O salgueiro nos espera. Olha, precisamos ir. Mas o único caminho Para lá é Eu já esperava isso acontecer Eu sabia que tinha corridinha Opa Cara, essa parte, mano, estava demorando Sai Essa parte aqui é a mais chata de todas Caramba Ufa Caramba Isso aí é tenso Você confunde muitos comandos na hora de fugir no desespero O R1 e o L1, sei lá Vamos lá Vamos lá Lá está a hora O salgueiro, a mãe da luz Somente picos, sei lá Já foi Salvida de energia Salvida de energia As massas aumentaram Beleza E agora É para descer Agora Agora tem que ir para cá, né Exatamente Eu vou te dizer Eu vou te dizer que nada se compara com a fuga do Kuri Tá, essa foi difícil Tá, essa foi difícil, mas Sinceramente, acho que a outra foi bem pior Adore Normal O 1 foi bem mais difícil Eu vou descer Eu vou descer Qual o caminho mais próximo daqui, dessa árvore Aqui Pelo menos esse jogo tem o teleporte Normal Você pode teleportar, não precisa da fonte, né Pode ir para qualquer lugar Isso é uma coisa boa Claro, é que tem um load Então Nós podemos agora cortar o caminho Eu vou descer Eu vou descer Eu vou descer Eu vou descer Cega pelo seu passado O grito reeditou o calor que uma vez buscou Beleza Então O caminho é por cima mesmo Eu estou no lugar certo? Estou Vamos lá Picos rochosos Picos rochosos Olha Vamos aí Ih, rapaz Esse aqui já dá Vamos lá Toma Mais um desses Mata logo esse rápido Por favor Boa Boa Vamos seguir Aí está tranquilo Aí está tranquilo Caramba Sai daí Nossa Esse eu já não conhecia Então Não dá para subir mais, não? Não dá, não Tem que vir por aqui mesmo Vamos lá Vamos lá Ih, caramba Calma aí, tio Agora não sei para onde tem que ir Aqui Tem uma árvore aqui Opa O salto Segura Ah, é uma habilidade que eu tenho que vincular Eu vou ter que sacrificar uma aqui Vai ser a bola de fogo que eu usar para poder pular Beleza Sai Ai, cara Foi tarde Não entendi Malandrinho, né? É, o caminho segue para lá Aqui não tem nada Nada entre aspas Tem um caminho para pegar aqui em cima Sai, sai Merigorlec Isso aqui eu uso bastante, cara Como eu uso isso? Eu acho que isso aqui A saída é para a árvore Caraca Que situação, hein Vamos lá Eita, ferro Vamos lá Não Essa parte do raiozinho também é bem chatinha Porque agora que eu entendi Que tem que ir para o outro lado Isso é bem chato mesmo Até que não é tão chato não Era só saber o lado CA Acho que vai vir voz ainda Conforme o fim se aproximava Todos os caminhos levavam ao salgueiro espiritual Então Então É, aqui tem que chegar lá em cima Mala Mala Ih, não Não tem chão Tem um Uma habilidade Talvez o caminho seja por aqui Uma curada aqui Uma curada aqui de leve Porque tá bravo É, pelo menos fui mais alto Acredito que pelo outro lado Acredito, né Que armadilha É, que armadilha Aqui Erro é mínimo Aqui é a primeira parte Tem que destruir todos os cânceres que tem nas árvores Eu sempre utilizando aqui o mapa para usar como referência Tem que destruir todos os cânceres que tem nas árvores Tem um caminho ali embaixo Aqui Ali não dá Veio que te obriga A pegar um caminho Amém 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 Boa! Boa! Boa, Fox! Muito bom! Com essa aqui eu dou uma respirada bonita. Contate o teu mapa aí, tio. Não pode dizer que é mil não, né? Por favor, né? Mas ele já deu, né? Caraca, velho. Muita coisa pra desbloquear. Ele fez... É, não é aqui. Vem cá, Otário. Ah, não. Vem com essas pedrinhas, não, cara. Então a gente vai cair na mão mesmo. Boa! É, tem uma parede ali. Pô, brincadeira? Aí, aí ele tá de brincadeira. Ah, tá de Blinkation, cara Ah, agora tu dá tirinha, né, desgraçado Ah, droga O problema desse ore aqui, aqui no outro Era só deixar pressionado Que você fazia o contra-golpe Já esse não Esse falha, cara Tem que ser no time certo Velho É, eu sei que você gosta de jogar cristal Eu não vou dar mole pra você não Tô me lixando Se eu vou tomar dano Cara, vamos pensar aqui Aqui é o meio da árvore Ali em cima tem um câncer Aqui é a árvore Tem como salvar aqui, não? Desceu, eu estou redestindo Olha, o caminho até o salgueiro está bloqueado Beleza, eu só quero isso Eu quero um ponto de save, exatamente Vamos parar pra pensar aqui Porque aqui tem esses bichos que atiram Ei, meu amigo Aqui vai ser complicado Oh, droga Ó, tá travando o bicho Ai, é bravo, velho Meu amigo Dá uma respirada que tá bravo Dá uma respirada que tá bravo Bom Deberamos o caminho de baixo Vamos lá Feito isso aqui Temos que descer É isso mesmo Vamos descer Boa Boa Beleza Com isso aqui Eu não sei qual o caminho que pego Mas Vamos lá Toma Eu não sei se o caminho de baixo aqui Que é um caminho até complicadinho Caminho Caminho pra lá, né Exatamente É Cheio de spin Mas não ali Então Ali eu tenho que atrair um tiro pra aquela pilastra E como é que vai ser isso, cara? Eu venho aqui por baixo Tô Continua Isto Tô 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 Tchau, tchau. Caramba, hein? Não acredito que é pra fazer isso. Vamos curar, vamos curar que tá bravo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Só tem que ser jogo com o Ori mesmo pra chegar a esse nível. Beleza. Mais um dessa parte aqui já foi. Eu sei que eu posso teleportar pra cá. Isso aqui já é uma grande vantagem. E é exatamente o que eu vou fazer. Dá uma recarregada e ver pra onde tem que ir. Então, eu não sei se agora tá liberado pra cima. Vamos ver. Vamos ver. Lá, vou eu de novo. Lá, vou eu de novo. Eu passei com uma certa facilidade. Então, essa parte de cima aqui... E, caramba, que vacilo, hein? Eu não vi do Spins. E quando você vai rápido contra o Spins perde muito dano. É o time. É, cara. Aqui vai ser no cálculo, velho. Pior que esses Spins tiram bastante, cara. Olha só o que já tirou. De mim. Dá pra trabalhar com a Marge de Merro bem pequena. Por favor. Essa parte aqui é bem complicadinha. Pronto. Nossa, parece que é infinito. Minha nossa. Ainda tem aqui uma situação pra salvar nem se onde é. Então, eu espero que... Voltar por aqui é meio complicado, mas... Eu acho que nem vale a pena. ... A CIDADE NO BRASIL Não dá, cara. Tentar pegar a sorte, pegar por aqui, não vai dar. Meu, volta pra cá de novo, que passar por tudo isso, ninguém merece. Inviável. Inviável passar por tudo de volta. Vamos... Recarregar. Então, ainda tem a parte de cima. Que é aquela parte que não dá pra fazer nada. Já tem essa parte aqui, ó. Isso meio que te joga de volta. Mas já tá acessível. Só que é mais um pulo de time. É brincadeira, cara. Não acredito que é pra fazer aqui. Tem que ser naquela bolinha certinho, cara. Tá de brincadeira, né? E é isso mesmo. Caminha pra lá. Vaceleira pra ter me curado antes. Ah, ele já estourou. Não, aqui eu não morro, não. O que eu vou fazer é o seguinte. Pronto. Vai ser uma troca de habilidade absurda. Vai ser uma troca de habilidade absurda. Nem arrisca muito, vai. Tem que ser no pulo mesmo. Ah, não. Para. Para que encostou naquele espinho ali, cara. Não faz sentido eu encostar naquele espinho, cara. Talvez acontece de pegar esses espinhos aqui que, porra, nem encosta direito e fala que tá encostando. Isso aí eu acho absurdo. Fazer isso aqui. É que eu acho absurdo. Ah, por favor. Sai daí. Ah, que bonita, cara. De novo. Ah, não. Ah, não. Beleza. Mas a falta... Ah, mesmo erro de sempre. Não vai. E agora? Ah, tá. Beleza. Mais um. Tudo bem. Falta mais dois, três. Pô, tá quase lá, cara. Mesma coisa. Teleporta. Pede nem tempo. Vamos lá. Daqui... Vamos tentar subir de novo. Ali é inviável. Então o negócio é pegar aquele caminho de cima de novo e tentar o outro lado. Troca de formato. Então o caminho consiste em descer. Ou subir. Subir, já subi. Então aqui. Bom, caiu, né? Nossa. 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 Beleza. Tomara que caia no lugar que eu quero. Tá de brincadeira que já começou assim. Tá de brincadeira que já começou assim. Tchau. 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 Vamos seguir o jogo, né? Vai no jogo de Snipe com outra coisa. Vai no jogo de Snipe com outra coisa. Vai no jogo de Snipe com outra coisa. Vai no jogo. Vai no jogo de Snipe. 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 Vai no jogo de Snipe com outra coisa. Vai no jogo de Snipe com outra coisa. Vai no jogo de Snipe. Vai no jogo de Snipe com outra coisa. 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 Meu amigo, aqui é bem difícil Bem complicadinho Brincadeira, já cura É uma mala, essa bombinha, né? Ah, tarde zoeira Vai ver ele dá hit kill nesse jogo, é brabo, cara Lá você vai a última Para, para que eu vou perder meu tempo com você Então, eu estou... É, eu tenho que voltar tudo isso, né? Então vamos lá É para voltar até mais fácil Tem um atalho para cortar ali Caiu Estou onde? Estou quase lá em cima Para vir para cá é bem mais fácil Tem um ponto de save aqui Por que não? Ih, calma aí É bem alto Estou doido, hein? Agora sim Ó, para cima Tem um lugar para ir Conseguimos, ó O salgueiro espiritual A luz será restaurada na terra O dano será revertido Ah, ah, ah. Ah, ah, ah. Criança corajosa, você curou o que estava quebrado. Sei renasceu. Veja como as memórias dele juntam-se aos seus mingalhos. Os espíritos esperaram tanto por esse dia. Se eu pudesse carregar esta luz mais uma vez, mas ela já não é mais minha. Minha hora chegou e passou. Uma nova era deve começar. Minha criança, eu lhe dou a luz. Mas para carregá-la você deve crescer. Agora você deve deixar uma vida para trás, para salvar a vida de todos. Junte-se a Sei e abrace a luz. Conde destas terras como eu cuidei um dia. E aí Conde destas terraso. Conde destas terraso. Conde destas terraso. Conde destas terraso. Pachá-la. É bom, acho. 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 Já vai a situação de fugir de novo. Ah, espalha-areia não, por favor, areia não. Ah, espalha! Ah, espalha! Ah, espalha! Ah, espalha! Ah, espalha-areia não tem nada mais jato que esses raios, cara. Ah, espalha! Ah, espalha! Ah, espalha-areia não tem nada demais, cara! Ah, espalha-areia não tem nada mais jato. Ah, espalha-areia não tem nada mais jato! Ah, espalha! Ah, espalha-areia não tem nada mais jato! Ah, espalha-areia não tem nada mais jato! Ah, espalha-areia não tem nada mais jato! E aí E aí E aí E aí E aí caraca na hora é uma mala em e aí e vamos lá E aí 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 E agora tá com buraco cara Caraca mano Sai Caraca que apelação velho Caraca 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 O que é isso? Mais um, mais um! Toma! Mais um! Sempre nos lembraremos da noite! Quando a esperança falhou! Alguns escolheram permanecer na escuridão! Hum! 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 Tendo palmas para isso. Está na hora, Ori. Tendo palmas para isso. 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 Tendo palmas para... Tendo palmas para isso. Tendo palmas para isso. Tendo palmas para isso.